Oi gente, fala pessoal, eu sou o João Manuel Ganglay e hoje a gente vai jogar um jogo que se chama Por As Trás Eu sou meio mal, não sei jogar assim né, mas dá pra jogar em combate sozinho É o primo Essa parte da gente Vou pegar essas duas caixas É muito importante pegar a caixa das duas caixas Porque tem um negócio chamado Power Up Esse negócio você pode ficar melhor, dá mais dano do boneco Quer dizer, ficar com mais vida E isso fica muito melhor Pra mim, desse modo aqui, pra mim eu acho que é bom É, é primo É coach também Porque tem muito Zé Moita E Zé Moita Dá pra pegar Muito bom de longe É longe E tu sabe esse laguinho aqui Vou matar Vou matar Matei Ih gente, eu vou morrer Morri Que pena Morri pra Shelly E ainda bem que eu perdi Eu perdi zero troféis Eu perdi zero troféis Gente, eu não sei se esse vídeo vai ser cumprido Mas eu sei só que dá like e se inscreva no canal E ative o sininho para ajudar as notificações Porque você pode ficar atento em todos os nossos vídeos E esse canal aqui é pra celular mobile Não tem negócios Tipo de Nintendo Switch PS4 Xbox One Xbox 360 É só pra mobile O dobro do meu canal é João Manuel João Manuel Game João Manuel Gameplay Se inscreva gente Tô aqui dando Zemoita porque o Buu é muito bom do Zemoitinha Então tem uma Shelly aqui da Zemoita que tá na frente do Buu Tente de novo Gente, essa daqui vai ser minha última partida Aí eu encerro o vídeo por aqui Porque esse é meu primeiro vídeo do canal E não vai ser tão comprido Hoje é só pra... É falar mesmo que é... Canal de mobile Ai ai ai... Ai ai... Então... Achei essa daqui com... Ai... Meu Deus, morri... Então... Vou ficar com o vídeo por aqui... Então... Tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.